Boa noite pessoal, eu entendo que muitas pessoas levem muito tempo a reconhecer determinados procedimentos e atitudes E vocês me perguntarão por que eu estou falando isso, é justamente relacionado ao jornalista Merval Pereira O presidente da Academia Brasileira de Letras, jornalista do Globo É, somente agora, depois de anos de ter se visto a parcialidade do juiz paranaense Bem, vamos dizer, na linguagem fácil, do Marreco de Maringá, Sérgio Moro Somente agora, Merval Pereira diz que ele foi realmente um juiz parcial E por isso, Lula, obteve êxito, êxito em todas as suas pendências com a justiça Agora, por outro lado, tendenciosamente Ao você ler comentários de Merval Pereira Até sobre a última pesquisa feita pelo IPEX O antigo, acho que o antigo Ibope Ele demonstra claramente, claramente, que realmente Lula está à frente, não houve acréscimo de Lula E houve um pequeno acréscimo de Bolsonaro de 1% Agora, ele Como eu já disse anteriormente Tendenciosamente, ele enfatiza mais esse acréscimo Por que seria isso? Bem, o Merval Pereira é um homem culto Publicou livros É presidente da Academia Brasileira de Letras Quem sou eu pra falar de Merval Pereira? Mas existe uma coisa Eu posso não ter o mesmo conhecimento dele Agora, tem uma coisa que eu tenho mais do que ele E mamãe sempre me disse Que eu via por detrás das paredes E é verdade Não preciso ter tanto estudo E tanta diplomacia como tem o senhor Merval Pereira Pra ver que ele Sempre foi Sempre foi Um direitista Nada contra Nada contra ser de direita Nada contra Agora, que você não reconheça O feito de esquerda Olha, senhor Merval O antigo deputado Não é? Finado Carlos Lacerda Fluminense Morto, se não me engano Em 77 Veio de uma família comunista Ele também Militou De forma comunista Pelo Partido Comunista Brasileiro E de um momento a outro Não se sabe por que cargas d'águas Na verdade, se sabe Mas isso não vem ao caso aqui Ele Simplesmente Mudou da água pro vinho Tanto que foi O principal responsável Pela Saída de Jango do poder E que os militares Entrassem Em 64 Eu não estou comparando O caso Lacerda O carioca Dono da tribuna Da imprensa O jornal carioca O jornal fluminense Com O senhor Merval Pereira Agora O fato dele ter reconhecido Que Moro Foi parcial Ele não tem que puxar O saco de Lula Ele não tem que ser de esquerda Agora Que não seja Tendencioso Ao falar Ao publicar Então Quando você Vê uma pesquisa Diga simplesmente Os números que estão Aparecendo lá E não Enfatize Determinados Os pontos É isso Que eu queria dizer E outra coisa Aproveitando Esse vídeo É Porque casualmente Eu fui abordado Hoje aqui Por um Por um cidadão Na Aqui na Na internet E Se dizendo Carioca Bem Eu acho que o cidadão Nem se lembra Quando Houve A fusão Dos dois estados Estado do Rio de Janeiro Com o estado da Guanabara Eu por exemplo Nasci em 54 No centrão Da cidade do Rio de Janeiro Capital Do estado da Guanabara Então Eu Sou carioca Eu sou carioca Com a fusão Continuei sendo carioca Você Fulano Você nasceu em São Gonçalo Você é fluminense Bem Já não vou nem dizer Papagoiaba Vamos dizer Você é uma fluminense E quem nasce No estado No Rio de Janeiro Você Você sendo do estado Está muito mal informado Porque essa fusão Até 74 Não havia Os dois estados De 75 Para cá Com o governo Geisel Se não Se não me equivoco Foi em março De 75 Que começou A vigorar A fusão Até então Existiam os dois estados Estado do Rio de Janeiro Capital Niterói Estado da Guanabara Capital A cidade do Rio de Janeiro Onde eu nasci Então Eu sou carioca Como dizia o carioca Da gema Apesar de vocês Não verem em mim Nenhum sotaque De carioca Eu mais me assemelho Eu mais me aproximo Ao sotaque Nordestino Por influência De papai De a família de papai Com quem eu convivi muito E mais Toda a minha cultura Foi Mais Enraizada Pelo lado Nordestino E daí Vocês me verem Falar Algumas expressões Que não São comuns Ao Ao Carioca Nem o sotaque Eu tenho Vocês estão vendo Que nem o sotaque Eu tenho Bem Então esse é Sua atitude De esclarecimento Porque Fui Fui Conflitado Aqui por um Por um cidadão Que não Bem Deixa pra lá Então é só isso Que eu queria dizer A vocês hoje Do Merval Bem Vejam aí Quem não conhece Merval Pereira Quem Nunca escutou Falar em Merval Pereira É o momento Bom pra Aprender O momento Bom pra Saber Quem é Merval Pereira Bem Boa noite A todos vocês